Ah, o tempo. O tempo, o tempo. A gente quase nunca para pra contar o tempo e pra ver quanto tempo já passou. A gente geralmente só para pra ver quanto tempo passou quando algo marcante, algo impactante acontece com a gente. Ou então quando alguma coisa ou alguém que a gente ama faz aniversário. E hoje, meus amigos, eu estou aqui para celebrar dois anos de YouTube. Eu não vou contar toda a história do canal, beleza? Mas se você quiser ver a história, eu fiz um vídeo ontem ou anteontem. Eu não sei quando que eu vou estar postando essa retrospectiva. Mas não importa. O que importa é que saiu um vídeo ontem ou anteontem que está aqui em cima na tela. Você pode clicar pra ver. Mas a gente vai fazer uma retrospectiva. E eu separei uns 20 vídeos aqui, que são os que eu considero os melhores vídeos que eu já produzi no canal. Desde a época que eu jogava Minecraft até hoje. E tem vídeos de vários tipos. Edições d'orgas, Minecraft, gameplays e vlogs, claro. Vlogs não poderia faltar. E na real, cara, nesses dois anos de canal, eu poderia muito bem estar decepcionado. Porque, nossa, eu tenho dois anos de canal e não cheguei nem a mil inscritos. Cara, se você produz vídeo pra poder ficar famoso ou coisa do tipo, você nunca vai sair do lugar. Eu produzo vídeos por amor. Mesmo que eu demore 10 anos pra chegar em mil inscritos, não me importa. Eu só faço porque eu gosto. Fala, galerinha. Mais um vídeo aqui do canal PigMambo. E vocês sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E, mano, a gente está aí para jogar. Vocês vão adiviar o que é o título do vídeo. O que vocês pensam que vai... O que é que é... Mano, tem demência? Fala, fala, fala pra mim. Fala pra mim. Diz pra mim o que vocês pensam que vai ser. O que é que vocês pensam? Ah, meu amigo, sim, nosso querido aqui, Skywars Azul, aquele daquelas rarinhas assim que me amégui, tá ligado? Enfim, mano, eu estou aqui num bagulho novo, tudo novo aqui, servidor novo. E eu não jogo Minecraft, faz um milhão de anos. Você é uma vaca e eu sou o touro? Vaca? É, você falou que vaca. Você gorda? Vaca é sua mãe. Praeiro. Choquito. É, o castor ali, ó, correndo, se escondendo, ó. Por que, castor? Ó o tamanho do dente do menino. Esse vídeo foi postado em novembro de 2014, já faz mais de um ano. É mesmo, é? É mesmo, hein? Tipo, isso é um canal chamado Identidade Craft, mas eu era tão noob que a intro ficou escrito Identidade Craft. E ficou a marca d'água do editor de vídeo. E no final apareceu, editado pelo editor de vídeo. Eita, porra. E cara, eu tinha demência. Vamos ver a intro, né? Agora eu tava com o meu nomezinho. Algo que é maneiro. Ah, eu tô com o meu nomezinho. Eu tava com a primeira vez que eu vi esse negócio, já que eu tinha editado é esse cara aí. Mas eu acho que foi, cara. Eu tô com o meu nomezinho. Não, o cara, eu não me lembro assim. Não, não, não me lembro assim. Não, 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 não. Mas, cara, agora eu já vi um cara falando magiste. Cê é burro, cara. Que loucura. Jornal da zoeira. Boa tarde, meu nome é Apresentador Cachorro. E hoje nós vamos para mais um Jornal da Zoeira. Com mais notícias. Amiga notícia. É que hoje está com 500% de desconto. Botão, espero você apertar que nem um maluco. Hoje é notícia que esse gato fé é muito feio. Um, o que você se... Feliz Navidad. Feliz Navidad. E aí, cachorros. Esse aqui quem está falando é o Pig. Estamos aí com mais um vídeo. E aí, manas. E aí, manas. Hoje a gente está aí com um vídeo de um game chamado Six Guns. E aí, que basicamente é um GTA do Thug Life. Roberto Carlos do Nordeste, mano. Basicamente, no GTA. Tipo, tem o Michael, o Trevor e o outro malucão lá. Nesse daqui tem o Roberto Carlos. Que é mó Thug Life. Nego chega só. Nego drama entre o CAC e a fã, tá ligado? É tudo cheio aqui, moleque. Como que é isso? Meu Deus do céu. Um monte de adulto no parquinho. E eu que sou criança caminhando aqui como um adulto, tá ligado? E aí, galera, o que é que ele está falando é o Pigman. Eu estou parecendo o peito. Ei, cara. Fala o mundo. Sou o maior consumidor de autogênia do mundo. Eu pareço uma... Cuidado, cara. Meu olho está latejando. Tenho conjuntivite. Eu amo. Meu Deus do céu. Esse aqui, tá vendo? Esse aqui, esse aqui. Esse é meu almoço, né? Nutritivo para carácia. Cenoura que se cuide, porque isso daqui é a nova revolução, meu amiguinho. Se você não quer mais passar fome, mesmo assim, né? Que é uma dieta de colidão. Não pode dispensar. Tem deliciosos, óleo de droga. Para beber, não parece a sua cara de porra. Nossa, essa... Essa... Essa, não. Essa, não. Não! O Tim me comentou como eu faço para ser bonito. O procedimento é muito simples. Tipo, o que você vai fazer, velho? É muito simples. Tipo, é tão fácil, cara. Que assim, você faz isso brincando, tá ligado? Tipo, você tá lá de boa na sua casa e tal. E pô, caraca, velho. Eu quero ficar bonito, pô. Então, ensinar aqui, né? Primeiramente, velho. Você vem aqui na sua casa. Você pega um balde. Tipo, tem que ser um balde daquele gigantesco. Que dá para você colocar um orangotango aqui dentro, tá ligado? Tipo, nesse nível. Daí, tipo, você vai vir para um lugar especial da sua casa, certo? Não pode ser em qualquer lugar. Tem que ser aqui, ó. No seu banheiro. Vamos pegar tudo que vocês têm no seu banheiro e colocar no balde. Vamos lá para um tênis pé. E, tipo, você vai pegar tudo isso daqui e vai levar aqui para fora. Aí você vem, mano, e, tipo, enche tudo isso daqui, né? Com água. Mano, tá pronto. Tá até que cheiroso e tal, né? E aí, tipo, o que você faz, velho? Você vai pegar isso daqui, né? Deixa aqui, tá ligado? E aí, tipo, já que tá cheirou, não pode tá cheirando, tá ligado? Tem que sempre tá fedendo, velho. Tipo, a gente pega aqui um ovo, tá ligado? E a gente vem. E depois de você toda a sua mistura e colocar no balde, você faz isso daqui. Olá, pessoal. Pessoas que não estão assistindo nesse momento, é... Acho que vai ser um vídeo bom. Eu não sou banheiro. Então... E aí, filho. E aí, tá com o bumbum, né? Fule, fule, fule. Matei. E aí, tá com o bumbum. Desculpa, é crítico. Ah, toma granada, mano. Oi. Oh, b***. Oh, m***. Matei, matei, não matei. Aí, matei. Beleza. Caraca, já comecei, ó, com três quilos. Legal. Bem louco. Empolgante. Tá com a granada. Então, o Thiago vai começar com o desafio, beleza? É isso daí. E boa sorte, primo. Tempo. Agora pega. Tira uma garrafa. Hello. Thiago, você tá ferrado, mano. Você filmou a minha cara. Não precisa filmar a garrafa, não. Ah, isso daí sim, não encontra. Errou, gente. Errou tudo. E agora uma partezinha extra do vídeo. Meu irmão, eu vou tentar acertar. Meu irmãozinho de cinco anos, só pra deixar bem claro, né? E, inclusive, eu tô aparecendo aqui pra ninguém dizer que eu que joguei, né? Vem aqui, aparece aqui na câmera pra o pessoal saber que você... Oi, gente. Aparece direito, animal. Sabe aparece direito? Oi, gente. Eu vou ganhar eles dois, duvido. Ah, duvido muito. Ah, duvido muito. Vambora então, vai. Acredito. Pode? Isso é ruim. Isso é ruim. Eu te amo, quer que você... Não acredito. Ah, não creio. Eu. Ah, não creio. Mentira. Ah, não creio.